Afinal de contas, vale a pena assistir Resistência? Vale a pena o ingresso para assistir esse filme que lança aí no próximo dia 28 de setembro? Eu te conto tudo o que eu achei desse filme, mas somente depois da vinheta. Então não descruda daí! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve, já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer. E já vai descendo aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, para receber muitíssimos vídeos aí de filmes e séries de forma geral. E galera, seguinte, a convite aí do time Disney, eu já assisti ao filme Resistência, que lança aí em todos os cinemas do Brasil no próximo dia 28 de setembro. Agradecimento aí ao pessoal do time Disney por estar abrindo esse espaço aí para que nós pudéssemos analisar o filme antes mesmo da sua estreia. E vamos lá, galera! O que eu achei desse filme de forma geral? Vale a pena você gastar dinheiro aí no cinema assistindo esse filme? No meu ponto de vista, sim, senhoras e senhores. Por quê? Porque é um filme, galera, para início de conversa, começando aqui sem spoilers, ele é preocupado em te trazer um bom roteiro, uma boa narrativa acima de tudo. Esse filme tem uma ótima narrativa, tem uma ótima história, e ele é preocupado com isso e não preocupado em ficar militando, preocupado com outras questões aí, que quem só quer ir ao cinema e assistir um filme vai amar. Esse filme aqui é um filme naquele molde aí, né, de como eram a maioria dos filmes anos atrás aí. Então, galera, se você é daqueles, igual a eu, que só quer ir para o cinema, só quer sentar na frente da televisão para assistir um filme que é preocupado com um bom roteiro e não com outras coisas em ficar militando, você vai, sim, amar esse filme e você vai gostar. Outro ponto, o filme é sobre uma ficção, galera. E aqui, a partir de agora, a gente entra na parte dos spoilers. E o filme é o quê, senhoras e senhores? Inteligência Artificial versus Humanos. A Inteligência Artificial, galera, ela é explorada lá pelos asiáticos, e os humanos são representados pelos americanos, de forma geral, que lutam aí por si. Então, galera, ele é um filme futurista, ele se passa alguns anos depois dos anos que a gente vive, aonde as inteligências artificiais aí evoluíram pra caramba por si. No meio desse filme, galera, tem um romance. E esse romance, galera, ele perdura do primeiro ao último minuto do filme, que é o romance aí, né, do Taylor, que é por si um agente americano, que se infiltra lá no começo do filme, acaba tendo um caso amoroso com uma asiática, entretanto, os seus amigos não querem saber de nada disso. E logo assim, há uma explosão lá no começo do filme, e ele fica muito sentido, achando que essa moça acabou morrendo. Moça é essa, galera, que ele tava tão envolvido, que ela tava até grávida dele, esperando um bebê. E o filme se transcreve nisso aqui. Passam-se alguns anos após a explosão lá por si dos americanos nas inteligências artificiais dos asiáticos. E ele é chamado, ele é recrutado novamente, né, esse soldado aí do exército americano, para tentar, né, lutar contra a inteligência artificial. Entretanto, pessoal, ele é enganado lá no meio do filme, com a ideia de que, ah, vai lá e resgata a sua amada, que ela ainda está viva lá. E o filme, ele segue nessa vibe aí, né, muito bonitinha por si. O que eu não gostei nesse filme? A minha única crítica a esse filme aqui, né. Eu espero que você que esteja chegando aqui nesse pedaço do vídeo, já tenha assistido o filme, tá, galera? Se você não assistiu, pausa, vai assistir o filme, e depois você retorna aqui. Até porque eu vou te contar o final do filme. O filme, ele termina, pessoal, que é a parte que eu não gostei da seguinte forma, com o Taylor por si, não conseguindo ter um final feliz, junto com a sua amada, a Maya. E esse é o ponto que eu não curti, galera. Por quê? Porque eu amo finais felizes. Então, no meu ponto de vista, galera, o final perfeito para esse filme seria o Taylor, a Maya e a filha deles, todos eles lá terminando juntos e felizes. Eu, pelo menos, galera, amo esse final clichê do E viveram felizes para sempre. Então, foi o ponto, né, que eu achei o único problema do filme e a única coisa que eu não curti. Porque, no final das contas, acaba se acontecendo o quê? Porque, conforme a gente vê lá, a inteligência artificial acaba conseguindo ganhar essa batalha lá contra o exército americano. Entretanto, pessoal, ele, o Taylor, a Maya e a criança acabam não terminando juntos no final do filme. Então, o filme não tem um final feliz. E essa aqui é a minha única crítica ao filme. Até porque o filme, ele é perfeito. Sim, vale a pena você levar a família lá, até porque é um filme que não tem nada demais aí, né, que vai ferir os seus valores, os seus princípios. É um filme para todo mundo. E um filme principalmente para quem ama filme futurista, filme de ficção científica, que tenha um bom roteiro, preocupado em te trazer uma boa história e não ficar militando, não ficar lacrando de forma geral. Então, se você é daqueles igual a eu que gosta de ir somente ao cinema para assistir um filme mesmo e não militância, que gosta de ir ao cinema para assistir um filme que tenha um bom roteiro, que te prenda do primeiro ao último minuto viajando naquela história, esse filme aqui, Resistência, é para você. É claro que eu só tenho aquela crítica ao final que termina com eles não felizes e viveram felizes para sempre, tá bom? Mas agora chegando ao final desse meu vídeo, me conta aqui embaixo também no campo dos comentários, você que já foi ao cinema assistir Resistência, o que você achou desse filme? Você concorda com o que eu falei? Você também gostou do filme? Achou que o filme foi muito bem produzido também, assim como eu, amou Resistência? Comenta aqui embaixo toda a sua opinião no campo dos comentários, fechou? Dessa forma, se estender mais a nossa análise de Resistência vai ficando por aqui e se você gostou, não deixe de deixar o seu like, também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de futuros lançamentos de filmes do cinema de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!